Por conta da pandemia, os motoristas vão contar com novos prazos nos DETRANS. Quem teve a CNH vencida em 2020, por exemplo, vai poder renovar só no ano que vem. Os documentos de habilitação com vencimento em 2020 passaram a valer por mais tempo. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece que a renovação da CNH pode ocorrer de forma gradual, de acordo com o cronograma. A habilitação com vencimento de 1º a 31 de janeiro de 2020 passa a valer até janeiro de 2021. Assim, sucessivamente, até a habilitação vencida de 1º a 31 de dezembro de 2020. A prorrogação dos prazos devem beneficiar motoristas como a Caroline, que tem a carteira de habilitação com vencimento agora em dezembro. Eu achei uma boa iniciativa, porque dá opção para o cidadão. Se ele se sente seguro, ele vai renovar essa carteira. Se não se sente seguro ou se é grupo de risco, ele vai aguardar. Então, eu achei bem válido. Em razão da pandemia, também haverá novos prazos para transferência de veículos, recursos de multas, registro e licenciamento de veículos novos. A regra geral é, até o dia 30 de dezembro, todos os veículos adquiridos, comprados em 2020, deverão ser transferidos nesse período. Excepcionalmente, o DETRAN do seu estado pode estabelecer um cronograma diferenciado para transferência.